Depois de uma recomendação de emergência feita pelo Ministério Público, 14 municípios da região estão intensificando o combate ao mosquito Aedes aegypti. Jales é uma das cidades que já iniciou o trabalho. O trabalho começa cedo. Os agentes de combate a endemias da cidade de Jales vão de casa em casa à procura de possíveis criadouros do mosquito da dengue. A dona Aparecida não pensou duas vezes. Recebeu a equipe para não correr o risco de pegar dengue de novo. É péssimo. Só quem passa que sabe quanto que é, né? É difícil. O mesmo trabalho também é feito na casa da dona Maria e de milhares de outros moradores. Nesta semana, o serviço foi reforçado. É que o Ministério Público de Jales fez uma recomendação emergencial para que o município e outras 13 cidades aumentem a fiscalização. As cidades citadas no documento apresentam um índice de infestação de larvas da dengue igual ou maior do que o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 1%. Além de Jales, os municípios são Aparecida do Oeste, Estrela do Oeste, Guarani do Oeste, Guzolândia, Mesópolis, Pedranópolis, Ponta Linda, Populina, Rubineia, Santa Fé do Sul, Santa Salete, São João de Iracema e Turmalina. Rotineiramente, nós mantemos uma equipe de combate a endemias, que é o pessoal que realiza a visita casa a casa, orientando o morador e realizando controle mecânico. Que é isso? No momento da visita, se encontra algum recipiente com água ou com larvas do mosquito, o agente já elimina. E orienta o morador para que o morador mantenha esses cuidados até a próxima visita. Até julho deste ano, o país registrou quase 1.700 casos confirmados de dengue e 62 mortes. Devido à situação alarmante, o Ministério Público recomenda que as autoridades mantenham um controle preventivo e contínuo, como a fiscalização de prédios públicos e particulares, aplicação de veneno e multas para os moradores que não eliminarem os focos do mosquito. Além das exigências para o controle da dengue, o Ministério Público estipulou ainda um prazo para que os municípios informem as providências adotadas. E caso isso não aconteça, as cidades poderão responder na Justiça. Essa recomendação do Ministério, ela vem para reforçar as atividades que a gente já vem realizando. Porque pelas recomendações já são atividades que o município já faz, já faz parte da rotina do município, só que a gente vai estar intensificando. E, claro, atendendo a recomendação, até porque a gente espera que no próximo ano, nós já estamos em dezembro, que no próximo ano a gente não tenha problema com casos de dengue, com possíveis epidemias da doença na cidade. Para os moradores, todo cuidado ainda é pouco. A única solução é manter limpo, né? Não deixar a água acumular? Acumular, de nada, né? Porque se não cuidar não tem como, né?